Lerian Timor, atolha, hirak neba jornalista, sira, terça semana, né? Relaciona o transporte balu nebe na fatin, halu movimento, hude, la cumpri decisão na estado de emergência, atu prevene an, hússipandemia COVID-19. Leredihan, bain hira, polícia, halu autostop, haré, comunidade balu, la cumpri decisão na estado de emergência, polícia, tenki, halu, atuação. Tamba, loron, hira, nyalaran, boatida, ful, lamuço, galai. Sempre idadei, idadei, tanta, sira, aventura. Nema, coi amimos colia, comandante, comandante polícia, amico colia, diangata, bele, toma medidas rígidas. Ema mangama nebaça, baco, ne, hau nenata la viola de direitos humanos, la viola de direitos humanos. Ita colia, colia, o larona, né? Uluca, ailaran, isane, uluca, ailaran, ita colia, larona, va tolo. Até ameaça, até ameaça. Porque ema, ida, nina capriço, ema, ida, nina indisciplina, bele, estraga, ema, para, ema, riun, barriun. Nema, xira, lá, compreende. Nema, ca, a unengata, nela, o sabe nem serviço, mas polícia nem serviço. Nena, quando, ba, esclarece, quando, ramaos, lá, liga, ramaos demais. Quando mate, maine, nene, mateona. Nema, diakiliu, diakiliu, ita, tem que coopera malo, coopera malo. Ita, la bele, minimiza, a aventura demais, tamba, loron, hira, nyalaran, depois de, decreta, estado de sítio, sempre, cazo, ida, cazo, ida, cazo, ida, né? Mas, quando, cazo, ida, nena, axo, idiliu, da luma, cazo, ruanulo, turunulo, a cidadalei da mocia, nena, tem que ter cuidado. Entretanto, o presidente da república decreta estado de emergência, ian loron, ruanulo, ressinualo, fulam, março, atinané, onde foi competência da Polícia Nacional Timor-Leste, ian município, san lorresinrua, inclui, raioa, a lo socialização, atununé, bele, limite, movimento, comunidade, e a fato em público, sira. Na polícia verde, jovial da costa, Ziamen.